Música Pessoal, boa noite a todas e a todos, boa noite. Debate promete, porque geralmente começa com uns 15, 20 minutos de atraso. Hoje já dava para ter começado na hora, em cima. Agradecer a presença de todos e todas aqui. Antes da gente falar aqui da mesa, eu queria dar quatro informaçõezinhas, quatro propagandas. Pode ser? Rapidez. Primeiro é o seguinte, o Barão Tararé completa agora, completa não, completou dia 14 de maio, sete anos de vida. Há um ano e meio que nós estamos nessa sede aqui. Até pensei que já fosse mais tempo, mas é um ano e meio. E o Barão está passando por um período de dificuldades. O Barão é vermelho e está no vermelho. Está no vermelho. Então nós estamos fazendo, estamos tomando várias iniciativas para ver como fortalece o Barão, como que a gente consegue manter as atividades e ampliar as atividades. Eu queria citar duas e pedir para vocês nos ajudarem. A primeira é a seguinte, no dia 30 nós vamos fazer um jantar de apoio ao Barão de Tararé, é um jantar festa. Então vai ser aqui num restaurante atrás da Biblioteca Municipal, que é um restaurante nordestino. Eu nunca comi lá, quem come disse que a comida é deliciosa. Bobó de camarão, tem de tudo ali. Vai ter direito, quem comprou o convite, tem direito a sucos e caipirinhas, eu sou do segundo time. E vai ser uma festança para arrecadar grana para o Barão. Então custa R$ 150. Quem quiser já compra hoje, pode comprar no cartão de crédito, pagar em 12 vezes, 12 vezes, sem juros, sem juros. E além de pedir para vocês, quem quiser já comprar, pedir também quem tiver áreas de atuação, ou em sindicatos, ou em escola, ou em bairro, que quiser levar alguns convites para vender, para nos ajudar, nós agradecemos muito. Vai ser uma festança, um critério para essa atividade é que está proibido discurso, não vai ter discurso, quem tentar fazer discurso vai ser expulso à tapa, não tem palanque, é festa mesmo, é para dar risada, encher a cara e comer bem. Não, coxinha, eu acho que não foi solicitado, Dani, coxinha? Não, não, é coxinha, faz mal a saúde. Apesar que eu acho uma sacanagem com a coxinha, coxinha é um bicho gostoso que nem a peste. Então está feito o convite, quem quiser, por favor, procurar aquela mocinha ali, Dani, tesoureira do Barão de Tararé, faz no cartão de crédito e já nos ajuda. Nós queremos ver se conseguimos colocar lá umas 100, 150 pessoas, para dar risada na noite do dia 30 de maio. Beleza? Então esse é um convite. Outro. Nessa linha de finanças do Barão, nós estamos promovendo uma campanha chamada Seja Amigo do Barão. Essa campanha a pessoa pode contribuir mensalmente, com 50 reais, pode contribuir semestralmente ou anualmente. Contribuir em cartão também, nesse esquema de... Como que chama essa coisa, Dani? PagSeguro. PagSeguro, isso, essa coisa aí. Contribui. Nós já estamos... Nós temos vários sindicatos que são amigos do Barão, que nos ajudam em várias atividades, encontros, seminários. E nós estamos agora, então, nessa política também de pessoas físicas contribuírem para manter o Barão de Tararé. 83 pessoas, a campanha começou em fevereiro, 83 pessoas já estão contribuindo regularmente com o Barão de Tararé. Então, quem quiser também, sinta-se à vontade, seja amigo do Barão de Tararé para manter esse espaço aqui funcionando e a gente podendo atuar. Terceira questão importante. Nós vamos ter agora, nos dias 9 e 10 de junho, o terceiro encontro estadual de blogueiros e ativistas digitais de São Paulo. Vai ser realizado aqui no Sindicato dos Servidores Públicos, aqui na República. Já estão confirmados, na abertura, nós vamos ter um debate sobre conjuntura e mídia com as presenças da Gleisi, senadora do Paraná, com a presença da deputada federal Luciana Santos, presidente nacional do PCdoB, com a presença dessa mocinha que está aqui ao nosso lado, Maria Inês Nacife, e é isso. Renatinha Miele, coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Então, isso vai ser a abertura. No sábado, são várias mesas temáticas e várias oficinas, oficinas de meme, várias oficinas. Então, por favor, nos ajudem a divulgar e participem do evento. Vai ser nos dias 9 e 10 de junho, aqui no Sindicato dos Servidores, aqui na República. Isso, na Barão de Tapetininga. É isso, Cidro? É isso? E último convite importante também, e aí eu paro. Nós vamos ter nos dias 26, 27, 28 agora, de maio, o Encontro Nacional pela Democratização da Comunicação, o NDC. Esse encontro vai ser em Brasília, vai ser um encontro grande. Nós pediríamos também para quem puder participar, e a Brasília, para participar do NDC, é o fórum mais importante da luta pela democratização da comunicação no Brasil na atualidade. Esse fórum é organizado pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, cuja Renata, que é aqui do Barão, é a coordenadora geral, e é um time grande de pessoas que participam dessa atividade. Então, quem puder nos ajudar a divulgar o NDC, e quem puder participar do NDC em Brasília, seria excelente. Tudo bem? Dei todos os recados? Todos os recados. Então, vamos para o debate. Sobre o linchamento midiático. Fizemos para lançar o livro, mas caiu exatamente em um período de intenso linchamento midiático no Brasil, a partir do depoimento do Lula ao Moro, a partir desse bombardeio midiático no Jornal Nacional, Veja, Lojas Marisa e coisas do gênero. Nós estamos vivendo um verdadeiro período de linchamento midiático. Mas fizemos essa atividade para o lançamento do livro, da Miruna, e para debater um pouco o que foi essa situação do companheiro Genuíno. Então, convidamos para esse debate a Miruna, que é a autora do livro. Essa mocinha aqui está aqui. Companheira Maria Inês Nassif, jornalista poderosa. Companheiro Paulo Moreira Leite, jornalista poderoso. Autor do livro sobre o Mensalão, autor do livro sobre a Lava Jato, dois best-sellers. Premiado, inclusive, pelo livro. Premiado. E também está aqui na mesa conosco o companheiro Cido Sidoli, que é o coordenador da Comissão Nacional de Blogueiros. É o homem responsável, inclusive, pela campanha Seja Amigo do Barão. Então, feito isso, nossa ideia é, passamos aqui para a mesa, Miruna começa, na sequência Maria Inês, na sequência Paulo Moreira, na sequência Maria Inês. A ideia é de, por volta de uns 20 minutos, mais ou menos, cada um, mas pode estourar um pouco. E depois nós abrimos para perguntas, opiniões, polêmicas. Pode ser isso? E o lançamento do livro? Está lá o lançamento. Geralmente, nós não fazemos aqui no Barão coquetel de lançamento, porque achamos meio assim. Então a gente faz cachaçada de lançamento. Só que como o Barão está duro, dessa vez nós não vamos poder oferecer a cachaça. Então quem quiser, generosamente, comprar cachaças, é só distribuir que a gente bebe feliz. Tudo bem? E aí a gente faz a cachaçada para a Miruna assinar todos os livros, até o último bêbado. Fechado? Miruna, a bola está contigo. Boa noite, todo mundo. Quem me conhece sabe que eu estou um pouquinho nervosa, porque eu sou uma educadora, não sou política, não me dedico profissionalmente, nem vou me dedicar, já me perguntaram se eu vou sair candidata, mas não, eu sou uma educadora, então o que eu sei melhor falar é sobre alfabetização e produção de texto, inclusive com crianças bem pequenas. Então, pensando no que eu poderia dizer, eu falei, bom, vou ter que usar um pouco disso que eu sempre, que é o que eu me dedico, que eu amo, que é o poder da palavra escrita, porque eu trabalho todos os dias com as crianças ou com as professoras para dar esse poder, para que as crianças saibam o poder que a palavra escrita tem. E a gente vive um momento em que muitas vezes se utiliza, ah, não, mas é a liberdade de imprensa, não, eu só escrevi o que aconteceu como se a palavra não pudesse ter escolhas. E aí eu fui pegando uns exemplinhos, meu marido sabe que ontem eu fiquei dando uma estudadinha, e aí eu peguei um exemplo que é do dicionário, que em teoria, dicionário, bom, você vai lá e pega uma definição para saber o que significa uma palavra. Aí, dois dicionários, o Micaelis e o Aurélio. O significado da palavra é linchamento. E aí vamos ver se as palavras realmente elas não têm ali por trás, alguém que tem uma ideologia. O Aurélio diz que o linchamento é justiçar sumariamente ou sem julgamento, punir usando grande violência. Já o Micaelis fala, ato de linchar, linchagem, justiça sumária feita por uma multidão a um criminoso. A um criminoso. Ou seja, bom, estou linchando, mas é a um criminoso. E é dicionário. Bem, então, por isso que desde muito pequeno a gente tenta ajudar as crianças a perceber que qualquer escolha de palavra é uma escolha muito bem pensada. Então, a gente já começa definindo um pouco desse linchamento. E aí viria, bom, mas por que José Genuíno sofreu linchamento midiático? E aí ele não vai falar hoje, está aqui para me apoiar. O que já é, já me dá bastante, um pouco de nervosismo, porque sempre sou eu que escuto ele falar. Ele lê o que eu escrevo e eu escuto o que ele fala. Mas, de alguma maneira, eu queria utilizar a voz dele, através da minha voz, e que eu acho que explica muito de por que ele sofreu o linchamento midiático. E eu vou trazer aqui a fala dele, para a gente entender, e não é uma fala que faz parte da história dele. Então, vamos ouvir um pouco e entender por que é que era tão importante retirar a voz de José Genuíno. Não é o juiz que vai decidir, não é o delegado de polícia, não é o promotor, não é o deputado, nem é o padre e nem o arcebispo. É a mulher. Porque a questão da concepção está intrinsecamente vinculada à condição da mulher enquanto cidadã autônoma. E aí nós estamos trabalhando com os direitos de cidadania. Manifesto minha solidariedade, meu apoio, a luta dos professores paulistas com sua pauta de reivindicação. É uma pauta justa, legítima. Em vez de as autoridades do governo do Estado de São Paulo tratarem, ou como um movimento que não significa nada, ou então, como um movimento com inspiração partidária, deveria negociar com o movimento. Receba os representantes do movimento. Apresente uma contraproposta. Considere que há uma legitimidade do movimento grevista dos professores de São Paulo. Essa postura elitista, arrogante, autoritária, de desconhecer algo que é real, que paralisa a cidade de São Paulo numa sexta-feira, dizer que não significa nada, é uma visão, no meu modo de entender, absolutamente equivocada, a qual me oponho no tratamento de um assunto fundamental, como já disse, da democracia, que é a relação respeitosa com o movimento social, e a consideração de que os movimentos sociais são atores legítimos do processo de aperfeiçoamento e de aprofundamento e radicalização da democracia. E outro pronunciamento. E o que resta desta utopia e deste sonho? A ideia da igualdade social, da liberdade enquanto autonomia dos indivíduos, e da coletividade, da justiça, da integração latino-americana, da luta contra o imperialismo, de apostar e de construir uma sociedade mais justa e mais humana. O Tchê representa para nós, daquela geração, esse símbolo muito forte que penetrou nas consciências e nos corações de uma geração de jovens que, em seguida, após o AI-5, colocou a vida em risco, seja na tortura, no exílio, nos desaparecimentos políticos, no enfrentamento direto de armas à mão. Eu acho que é importante lembrar essa história e fazer parte deste dia de hoje em que lembramos da figura do Tchê. Não apenas no sentido saudosista do passado, mas no sentido de trazer ao presente. E nós hoje estamos enfrentando os desafios, muitas vezes caminhando no fio da navalha, de um governo que é por dentro da ordem. Imaginávamos que a revolução seria contra a ordem, seria contra o status quo, mas agora estamos construindo por dentro da ordem. E temos desafios de batalhar por valores que estamos a duras penas resgatando, como o valor da soberania, da luta contra a pobreza, o valor da cidadania, o valor da igualdade social, o valor da revolução que se expressou no exemplo do Tchê como um ato político. A revolução, além de um ato político, tem hoje para nós o sentido de uma alternativa, de um caminho. Daqueles que têm como razão de vida a construção de uma sociedade justa, igualitária, democrática, pluralista. Uma sociedade em que homens e mulheres sejam felizes. Esse é o resgate, o sentido de se lembrar os 40 anos da morte de Tchê. Erros, derrotas, lições e riscos marcam essa história, mas essa história teve uma causa, teve um sonho, teve um ideal. Não foi em nome pessoal, não foi em benefício de ninguém, foi em nome de uma causa. E essa causa, mudando o momento, mudando as formas, continua presente. Por isso, vale a pena dizermos, Tchê, você vive. Esses são só alguns, muito poucos trechos, de alguns pronunciamentos feitos pelo meu pai, e na carreira política dele. E acho que eles, por si só, explicam por que era muito importante que a figura dele fosse questionada. porque ele não tinha medo de dizer isso daqui. Para quem precisasse ouvir, resgatar esses valores. É até tocante você ler essa passagem do Tchê e perceber que está realmente muito presente. Então, o que a gente passou, sempre tivemos muita consciência que era consequência de escolhas feitas pelo meu pai, e escolhas muito bem pensadas e feitas ali com muita crença profunda de que aquele era o caminho. Nunca tivemos que... Ele nunca nos obrigou a tomar um partido, uma posição. Já é um pouco até... Já tem quase que a piada que já se contou várias vezes que eu pedi para me filiar ao PT. E ele falou, não, espere um pouco até você realmente ter lido tudo que você precisasse e tomasse a sua decisão. Então, ele sempre deu a mim, aos meus irmãos, toda essa liberdade. Mas ele fez uma escolha. E, infelizmente, pagou muito caro por essa escolha que foi feita. Hoje, um jornalista até me perguntou por telefone sobre o evento de hoje da Rede Brasil Atual. Ele perguntou se, de alguma forma, com o meu livro, com Felicidade Fechada, que foi feito graças ao apoio de quem continua sabendo que a nossa voz precisa continuar sendo ouvida, se, de alguma forma, ele não... Meu pai não saía bem, não terminava bem a história dele. Eu falei, não, não termina bem, porque ele não está. Ele saiu da política, da política oficial, ele nunca vai deixar de fazer política, e o que a gente passou, passou ali. Não tem como dizer que a gente saiu bem. O que a gente saiu é fortalecido de alguma maneira, com certeza. E aí eu acho que a gente foi encontrando formas de sobreviver a esse linchamento midiático. Então, eu acho que tem dois momentos importantes de resgatar. O primeiro momento, que é o inicial das denúncias que acontecem. e o momento depois do julgamento efetivamente e da prisão. O da denúncia, com certeza, foi muito mais difícil. Porque, primeiro, que a gente levou um susto muito grande com o volume que tudo ocupou, e porque a gente se viu muito sozinho. Acho que não tinha as redes sociais, as pessoas levaram um susto muito grande, amigos se afastaram, afastaram, pessoas desconfiaram efetivamente se realmente ele era inocente. E eu acho que a mídia alternativa que hoje está aqui, sejamos mesmo todos amigos do Barão, precisamos fortalecer mesmo toda a forma de mídia alternativa, mas ainda naquele momento, pelo menos para a gente, não chegava com a força que hoje chega. Então, a gente não tinha um canal. Qual foi o canal que eu usei, que está até aqui no livro? Foi o e-mail. Então, um dos textos que ficou conhecido, o suco de limão e queijadinha, ele foi enviado por e-mail. Para quem? Para amigos da faculdade, para a família, para as tias, as primas, os amigos que passaram para os amigos, tudo por e-mail. E aí, em algum encontro do PT, lia-se essa, leu-se essa carta, mas não tinha a questão das redes sociais. E aí, a mídia já foi muito... Ali, desde a denúncia, eles já condenaram José Genuíno. E condenaram também a sua família. Porque eu acho que também tem outro aspecto, que é, por um lado, a certeza e a defesa que a gente sempre vai fazer de que José Genuíno é inocente. que ele não realizou nenhum ato pelo qual ele foi condenado sem provas nesse processo que foi conhecido ali pelo Mensalão, ação penal 470. Ele é inocente. Mas, para além disso, no momento em que ele estava assumindo as consequências de uma escolha que era dele, uma escolha política, de caminho, de ideologia, a família também foi atropelada. E, independentemente, eu acho que isso é muito atual, independentemente da pessoa diretamente envolvida, a gente não pode esquecer da família, de outras pessoas, do espaço, da casa de cada um. Então, mesmo hoje em dia, quando a gente estava fazendo essa reflexão, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente também faz um ato e vai... E nem quero criticar, porque talvez muitos que estão aqui talvez foram a casa do atual presidente não oficial. Tenho até dificuldade de falar que ele é o presidente, mas, enfim, usurpador, uma boa palavra. Porque, independentemente do que eu pense dele, ele tem ali a sua trajetória, a casa dele é a casa dele. E foi o que aconteceu com a gente. Talvez a casa dele tenha outras proteções que a nossa, por exemplo, não tem. E os soldados armados. É, exato. E tem... Mio Cão... Claro, claro. Mas eu acho que a gente não pode... É diferente, mas a gente tem que fazer um exercício de separar as escolhas políticas de cada um e o espaço privado de cada um. O privado e o profissional, o público, está muito misturado. Isso já começou com a gente. Claro que a gente sofreu de uma maneira muito direta, porque a nossa vida, todo mundo que nos conhece sabe, é muito simples. A gente, sim, trabalha, porque gosta muito, claro, e os meus irmãos, mas a gente trabalha para sobreviver também. A gente precisa desse trabalho para manter as nossas famílias. E a gente é continuar indo ao trabalho. E a gente tem... Eu tenho filhos que foram abordados, que foram massacrados também. Então, acho que isso tudo aconteceu. Bem, mas eu estava dizendo que tinham dois momentos, esse do julgamento, e já nesse processo, quando ele teve a denúncia, e depois o do julgamento e da prisão. Que foi, claro, absurdamente difícil. Muito difícil para a gente lembrar. Mas a gente teve outro espaço. Então, a gente teve ali as redes sociais. A gente teve o apoio da mídia alternativa de um jeito muito firme. E aí, realmente, a coisa mudou bastante do ponto de vista do apoio. Não é a mesma coisa você ter que ficar ali mandando por e-mail do que você poder compartilhar com muita gente. Você ter um meio que possa divulgar ali o que você está defendendo, a sua história, a sua verdade. Então, a gente continuou sofrendo o linchamento, mas eu acho que a gente conseguiu se fortalecer tendo outros espaços que iam abrindo caminhos para a gente poder recontar e trazer a nossa história. Acho que o linchamento foi acompanhando tudo, mas a gente foi se fortalecendo para isso. E um dos maiores símbolos que a gente teve de apoio foi o momento em que chegou a multa, que o meu pai tinha que pagar por conta do julgamento. Foi um momento muito aterrorizante, porque era um valor muito alto, ali próximo dos 700 mil reais. E a gente não sabia como a gente ia poder fazer para arcar com todo esse valor. E ele foi o primeiro que recebeu isso. E ali eu tomei a frente e tive que organizar aquela campanha de arrecadação sozinha, recebendo crítica de muita gente, inclusive de gente da mídia alternativa, que não por querer criticar, mas com medo que desse errado. Mas eu fiz ali e a resposta foi muito impressionante. Foi muito impressionante. A gente receber, porque a gente que recebia as mensagens, e teve gente que foi em casa lotérica e depositou 10 reais, 15 reais, enfim. E acho que isso foi um momento de muita importância, que depois veio também na publicação do livro. Então, já estava mais tranquilo, mas eu tive muita dificuldade para realmente tornar esse livro uma realidade. As editoras não me respondiam, não estavam dispostas a fazer essa publicação acontecer. Até eu encontrar com a editora Cosmos, que eu também agradeço muitíssimo a coragem. Eu queria aqui que vocês também, que a gente desse aqui um aplauso aqui para a editora, no caso do Reinaldo e do Sérgio, porque quando, agora ele está aqui, o livro existe, mas ele era só um monte de arquivos em PDF que eu fui mandando para eles e eles falaram, não, a gente vai entrar junto, a gente também está começando, mas vamos lá. A gente vai ter que contar com a solidariedade, a solidariedade veio. Talvez alguém que tenha acompanhado, participado da campanha, a campanha era pensada para três meses e em duas semanas, menos, menos de duas semanas, Reinaldo, acho que a gente já, 11 dias, a gente já tinha conseguido o valor necessário para publicar o livro. Então, tudo isso vai mostrando que apesar do linchamento midiático da grande mídia, vale a pena a gente cavar espaços, dar tudo de si, utilizar a palavra escrita sim para recontar e contar outra história. Então, vale a pena porque de alguma forma chega. Não tem aqui só gente que eu conheço, como as minhas tias, minha cunhada, minha prima, não é só as pessoas que me diretamente, que eu valorizo muito, tem gente, pelo amor de Deus. Não é que eu estou... Claro que não, mas tem gente aqui que nunca talvez me conhecia e ficou sabendo da nossa história, ficou sabendo da nossa verdade, gente que talvez eu nunca vá conhecer e que foi lá e decidiu ajudar. E tudo isso, como? como é que virou essa... A gente foi tendo esse espaço? Falando, falando a verdade, falando a nossa verdade, acreditando, cavando espaço, utilizando a palavra escrita. Então, acho que eu já vou fechando para dar aqui o espaço para Inês e para o Paulo e a gente continuar o bate-papo, voltando ali. Então, acho que o livro é fruto dessa minha veia de educadora muito encantada com os processos de alfabetização e de produção textual e que utiliza muito da escrita, se utilizou para dar conta de todo esse massacre. Então, acho que vale a pena escrever sobre aquilo que a gente acredita. Acho que é isso. Obrigada. Paulo, antes de passar para o Paulo, deixa eu só fazer... agradecer a todo mundo, mas fazer registro de quatro pessoas. Pode ser? Posso só citar quatro pessoas? Gostaria de citar mais uma vez o Genuíno que está aqui conosco. Acho que a última vez que eu estive com o Genuíno foi numa festa do Barão num Tavula. exatamente, não foi? Foi isso, estava lá. Citar aqui Manbert, Sérgio Manbert, bela figura. Citar aqui o nosso senador eterno Del Roio, está aqui. E citar também o companheiro Chico Malfitani do Comitê Brasil Justo para todos e para Lula. ao registrar os quatro eu registro todo mundo. Pode ser? Tudo bem? Gostaria também de fazer um agradecimento especial à Fundação Perseu Abramo. A Fundação Perseu Abramo acompanha a gente em todas as atividades, está sendo transmitido ao vivo. Então, agradecer a Perseu Abramo e agradecer a Editora Cosmo por estar aqui conosco, por ter ajudado a realizar o debate. Paulo. Bem, eu queria começar falando, retomando, eu acho que tem uma coisa que a Miliona disse que ninguém pode esquecer. Eu já estou vendo que é uma dessas coisas que apareceram aí, que é o seguinte, apesar do lixamento, vale a pena acreditar no que a gente pensa. Isso não é só para quando estamos falando mal do pai da gente. Isso é quando estamos enfrentando uma situação política muito adversa como a de hoje. hoje nós estamos vivendo um linchamento de consciências. Não é mais um linchamento de personalidades, de histórias políticas. Nós estamos vivendo uma situação que é um linchamento de consciências, linchamento de direitos, linchamento da nossa história. E o principal efeito do linchamento é jogar sobre a gente a descrença, a certeza de que não se pode fazer nada, a certeza de que tem que entregar. E eu acho maravilhoso você falar isso. Porque a tua experiência, que não é só a tua, mas a experiência vinda de você, eu acho isso muito importante. É uma coisa assim, sabe, quando você fala, nós pensávamos que em três meses talvez desse, eu resolvi em 11 dias. Se a gente pensar que várias, desde que quando começou, vamos falar assim, quando começou a 470, e todo mundo sabia que aquilo ia dar merda. A gente não sabia que talvez fosse dar o que deu. Mas estava na cara que ali tinha uma perseguição, porque não era a primeira vez, já tinha vindo o caso do Valdomiro, já tinha vindo muitas coisas que você vê que estão preparando uma coisa. Se a gente tivesse acreditado naquilo que a gente não acreditou naquela hora, aquilo que a gente achou que a gente podia desviar o corpo, podia sacrificar o genuíno, talvez. Ia sacrificar um ou outro, um que talvez a gente nem gostasse muito, mas não ia acontecer nada. Aconteceu. Caiu o nosso governo. Levou tempo. Era para cá em 2005, resistiu, resistiu em mandato, mas quando teve uma primeira dificuldade real, dificuldade real, natural da democracia, que é um governo que comete erros, porque não vamos dizer que o nosso governo não cometeu erros, continua sendo o nosso governo, mas ele cometeu erros, quando ele perde popularidade, ele é derrubado, que foi o que aconteceu. Bem, é importante, então, eu acho isso que você falou, sabe, assim, é importante vindo e vindo assim, você não está aqui querendo ganhar ninguém, você não tem um balanço que você vai, você não tem nenhuma tendência que precisa afirmar, você está falando de você, isso é maravilhoso, eu acho isso muito bom, muito importante, porque acho que isso aí é uma lição para a gente ter aqui e para a gente ter agora diante do golpe, para a gente ter diante da previdência, diante da reforma trabalhista, sabe, diante do ato do dia 24, diante do ato em Curitiba, que foi um tremendo ato, uma tremenda vitória da resistência e teve o contra-golpe, que está vindo e que a gente precisa interpretar e precisa entender, porque senão vamos, de novo, perder batalhas que talvez a gente pudesse ter empatado ou quem sabe até ganhe. é isso que eu acho que a gente tem que, sabe, é a coisa da gente entender que nós não somos espectadores da história, nós podemos ser atores e a coleta que você fez e outros eventos mostram que nós temos força para ser atores, mostra que, sabe, que a gente está assistindo um jogo aqui que não está ganho, que não está perdido e que vai se desenrolar e eu acho muito importante isso. Bem, dito isto, porque eu achei assim, fiquei realmente, eu queria falar de uma coisa a mais. Eu queria falar que, ainda bem que existem filhas, ainda bem que os homens públicos têm filhas, porque existe um lado da personalidade política que a política não cobre e que certamente é o lado que atinge o cidadão comum, que mostra a dignidade de uma pessoa, que é o lado humano. Lendo o livro da Miruna, que ela conta, conta da vida do Genuíno, conta que o Genuíno andou 14 quilômetros todo dia para ir para a escola. Olha, 14 quilômetros é mais longe do que daqui para a minha casa, eu nunca fiz isso a pé. Só para ter me dado, fiquei tentando. Olha, eu não consigo achar uma distância. Tudo bem, nós estamos no mundo urbano, as coisas já são mais... Mas 14 quilômetros é distante para caramba. Uma vez eu invoquei com um taxista, achei que ele estava dando volta demais, e eu falei, eu vou mostrar para o senhor o que é um quilômetro. E é muito. Então imagina 14 todo dia. Ou seja, estamos falando disso, estamos falando de um sujeito que foi para o Araguai, nós sabemos que foi lá, lutar, e arriscou a vida. Depois um sujeito que fez uma conversão democrática absoluta e sincera. Segundo alguns, republicano até demais. Mas que fez, importante, honesta, dentro do jogo político. E que foi destruído. E que foi destruído como parte de um projeto, de destruição de um projeto. Que foi sendo paulatino. Foi sendo regular, com algumas resistências, mas poucas, pouco efetivas. Em parte porque as pessoas não acreditavam no que estavam vendo. Em parte porque houve um projeto de destruição de reputações, destruição de personalidade, de linchamento. e contra isso, esse trabalho que você fez, que é o seu livro, é muito importante. Que é a humana. Que é assim, é mostrar para a pessoa que não está posicionada, que ali existe uma dignidade a ser defendida. Que ali existe uma luta política e não uma questão de crime. porque todo o segredo no Brasil de hoje é transformar o adversário em um criminoso. É transformar tudo em corrupção. É que é a maneira de você silenciar a pessoa. Você silencia no debate e logo depois você vai se silenciar na cadeia. Por isso que os regimes são de prisão. Fechada. Onde as pessoas não podem se quedar em entrevista. Então, veja bem, nós estamos vendo uma situação que é bastante complicada. e esse estado que a gente está indo e aí. Eu queria dizer assim, falar dessa importância, eu sou testemunha de um caso, porque quando eu tinha 12 a 13 anos, eu tomei um pouco de consciência do que era a ditadura de 64. Isso era 1965. Eu achei na casa, na biblioteca do meu pai, aquele livro Até Quarta e Isabela, do Francisco Julião, que foi um best-seller durante a ditadura. E aqui é um livro que o Julião escreveu para a filha dele, que tinha meses nasceu e ele estava preso. Ele conheceu quando ele tinha dois meses que uma irmã dele foi autorizada a mostrar a criança para ele na cadeia. Então, ele ficou contando sobre a filha dele, sobre o casamento dele, era o segundo casamento. Ele aproveitava para fazer lá, defender as ideias dele. Se você vai lendo, ele elogia os governos que ele gosta. Enfim, tem uma coisa política ali no meio, muito mais do que tem no seu livro, porque era o Julião, não era a Miruna, escrevendo. Mas, enfim, isso foi de uma importância muito grande, porque isso alarga a discussão. Isso leva a discussão para o nível que ele tem que estar, que é o livro da cidadania. Então, eu acho que o teu livro, com certeza, é um dos poucos livros que cumpre esse papel de defender o direito do genuíno, e não é uma coisa só de filha defendendo o papai. Nós estamos falando da dignidade da pessoa. E não vamos nos iludir também de uma coisa. toda vez que um estado de exceção avança, em que ele procura se consolidar, ele atinge a dignidade humana, ele fere os direitos humanos. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele prende sem motivo, ele condena de maneira arbitrária, ele comece. É assim que ele funciona. E é por isso que a questão humana é muito importante. É por isso que saber que tem uma pessoa por trás daquilo é muito importante. e daí é que vem a importância disso aí. E daí é que vem, nós vimos, nós estamos vendo esse fim de semana, e eu trouxe um exemplo para vocês, para a gente avançar um pouco essa discussão, que foi assim, não só a Veja, mas foi toda a grande mídia ouviu a senha do Ministério Público, porque a senha foi dada pelo Ministério Público, momentos depois do depoimento do Lula. quando o Lula teve uma vitória naquele depoimento, uma vitória jurídica inegável, a tal ponto que nos jornais desde ontem, isso não quer dizer que ele será inocentado, não vamos acreditar que o mundo é assim, mas ele teve uma vitória. O juiz Sérgio Moro admitiu, admitiu que está provado que ele não é dono do triplex. Aquilo que nós sabemos, aquilo que eles ficaram três anos insistindo, arrumando testemunhas, tentando que aquele, tentando até um candidato a vereador, fazendo tudo o possível, dois Ministérios Públicos de São Paulo e o Federal, tentando, aí ele admitiu que está provado, que a defesa conseguiu provar que o apartamento não é do Lula. Isso não quer dizer que ele vai ser inocentado, porque milagres acontecem, em situações de exceção as coisas acontecem, o que é provado não vale, o que não é provado também vale. mas isso explica que assim que acabou o julgamento, isso ajuda a entender, coloca o chamado contexto, em que o membro do Ministério Público solta a senha, eu fiquei triste que ele tenha falado, jogado tudo como culpa da Marisa. Quer dizer, a Marisa que ficou anos falando uma história só, falou para os jornalistas, os poucos que quiseram ouvi-la, os amigos todos que queriam ouvir, e todos que se dispusessem, que ela era interessada, ela que assinou todos os documentos, no tempo que isso aí nem existia, no tempo que isso era, sabe, era proposta de cooperativa de bancários, quer dizer, eu tenho amigos que entraram na cooperativa de bancários, isso é uma história, a Bancop, é uma história dela, uma coisa dela. Sempre foi isso, ou seja, não há como, é apenas assim, por pura crueldade, por pura falta de argumento, por pura, vamos lançar uma nova pérola aos porcos, que são os repórteres, que foram atrás de uma pista falsa, e não encontraram nada, mas escreveram a velha rotina, o velho papel charmoso. Foi isso que aconteceu, e é isso que acontece hoje, a pauta. Outro dia, estão me perguntando assim, mas por que todo mundo escreveu a mesma coisa? Não, vamos dizer assim, daí eu falei assim, eu com a minha experiência, eu sei que em casos graves, os chefes de redação ligam para os outros para saber, como é que você está saindo? Porque ninguém quer tomar um puta furo, ninguém quer, assim, ir para o lado, então, meio que um ficar sabendo o que o outro está, mas nesse caso, foi o Ministério Público que deu a linha, foi muito fácil, tanto que tudo foi em cima, todo mundo dizendo a mesma coisa no mesmo dia, mas a mesma coisa, e assim, ignorando o fato de que a história era outra, bem, e aí eu trouxe para vocês um caso que eu quero encerrar para a gente falar de linchamento, que é esse caso aqui, para a gente comparar um pouco. Essa revista aqui é a revista Verja de 1900, não, 1981, quando o Lula foi condenado a três anos e meio de cadeia pela Lei de Segurança Nacional por ter liderado uma greve considerada ilegal pela Justiça do Trabalho. Essa revista é uma excrescência. Vamos falar a verdade. É uma revista assim, se você vai lendo, ela acha assim, primeiro, não perde a oportunidade para denunciar o esquerdismo que atua dos sindicatos, dizer que ali tem um bando de padres querendo mandar os operários, aquele linguajar reacionário. Dentro da revista, no mesmo texto da matéria, tem uma coisa inacreditável que é assim, tipo assim, aviso, a turma que manda no governo está cansada dos ataques de estudantes, de padres, de operários, e vai responder aos ataques com violência cada vez maior. Olha, está lá, hein? Ou seja, tem um movimento, era um movimento assim, estamos em 81, tinha havido assim, anistia, algumas coisinhas assim, e a ideia era parar por aí. Nós estávamos em plena emergência do Rio Centro, em violência assim, a chamada, a tentativa de frear aquilo, e até consolidar uma ditadura ali. E a Verja falava isso. Dizia assim, está aqui, está ali, violência cada vez maior, isso, detalhe, por muitos anos. Quer dizer, você vê como é a coisa de acreditar, um ano depois, tinha eleição de 82, lavada geral, e a coisa, e dois anos depois, campanha das diretas. E essa revista aqui, que sabia tudo, que falava por tudo, acreditando que seria, que a violência, o monopólio, a ditadura, ia se prolongar por muitos e muitos anos. Apesar de tudo isso, apesar dessa coisa toda, desse alinhamento com o regime antinacional, impopular, dentro dessa matéria, a gente vai andando e vai andando, e a gente descobre uma notícia fantástica. Apesar de fazer tudo isso, a revista apurou que a pena, que havia o juiz titular da auditoria que condenou o Lula, ele achava que a lei de segurança nacional não era aplicável ao caso. E ele tinha comentado, olha, vamos aplicar a lei de greve, que era uma coisa mais ali, civil, vamos tirar a ditadura dessa história, vamos, né? Assim, tal e tal. Ele não conseguiu sequer presidir o julgamento. Foi convencido a se retirar para ser substituído por um civil que fez aquilo que os generais queriam. E foi por isso que saiu essa pena. Bem, isso aqui está aqui, numa revista feita na ditadura militar, porque apoiava, que apoiava aquele regime e queria que ele continuasse por muitos anos. Olha a loucura! Esses caras fizeram isso. hoje, a Veja, que fez a segunda, a dupla morte, a revista Marisa, não fez isso. Ela se limitou apenas a destruir a imagem da Marisa, tratar o Lula como um canalha, fazer um julgamento de caráter do Lula, aprofundar. Agora ele não é só um pelego traidor, segundo Emílio Odebrecht. Agora ele não é só um corrupto, segundo todos aqueles caras loucos para arrumar uma saída, abrir a porta da cadeia, de qualquer... Agora ele também é um mau marido. É um canário. Esse canário, como é que esse canário está solto? Porque a ideia, na medida em que as provas vão minguando, é você construir um personagem que justifique, você fazer um julgamento de caráter. É a coisa clássica. E aí a gente vê uma coisa que até, assim, que é uma coisa, assim, é lamentável, mas a veja da Marisa é pior que essa veja daqui. Porque essa veja daqui, com todo o negócio, ela não esqueceu aquilo que é o fundamental para quem vive e para quem quer agir política, que são os fatos. Para você poder atuar, para você não transformar o teu cotidiano numa loucura, numa ditadura na qual realmente você vive num mundo de insanidade, alguém precisa te contar o que acontece. mesmo que tenha opinião de acordo com a sua. E hoje nós estamos numa situação em que falta isso. Você tirando a honrosa, eu faço parte dela, as honrosas redes sociais progressistas, que são um pingo no oceano da internet, não vamos nos iludir, não vamos achar que... como a gente vive isolado, a gente encontra quatro amigos, a gente acha que é uma multidão. não, não é. Não é. O poder econômico, ele está na internet também. O poder econômico, o governo, o governo que, assim, tinha o mais baixo índice de desemprego da história. O governo que, naquele momento, inclusive, não era um governo que estava aí, estava andando, não veio se tornar aquilo que se tornou. Então, vamos dizer assim, a gente tem hoje, quer dizer, então, a gente teve aquilo e hoje, o que nós temos? A gente tem, diante de nós, uma situação que é aquilo que foi vivido em 2005, em 2013, em 2016, agravado. Nós estamos, assim, naquele momento decisivo de uma etapa histórica. Aquela que foi a grande experiência democrática do país, que foi a democratização, que foi a produção da mais democrática constituição que nós tivemos. Que, segundo, assim, aquele Luiz de Ferragioli, que, assim, é um juiz italiano, assim, que é papa do mundo, sabe, você fala, assim, com aqueles advogados que a gente gosta, aqueles juízes que a gente gosta, e fala, ah, ele é liberal, sabe, porque ele é liberal. Ele diz que a Constituição brasileira é uma das mais avançadas do mundo, se não for a mais avançada, sabe, pelo que ela tem, porque ela procura dar conta dessa, da complexidade social do Brasil, procura dar conta do nosso atraso social, e coloca isso como uma responsabilidade do Estado. Não deixa isso como uma responsabilidade é o Deus dará, o Deus dará do mercado. Não é Deus dará, apenas, quer dizer, nós temos aí uma questão que vai se aproximar a uma questão urgente, uma questão, assim, que está andando a passos rápidos, cada um tem a sua visão, uma visão sobre ela, mas a grande questão, que eu acho que é a questão que a gente tem que estar preparado, é saber o seguinte, apesar do linchamento, vale a pena acreditar nas nossas ideias. apesar do linchamento, vale a pena defender os nossos valores, porque nós vamos, vamos, vamos enfrentar aqui momentos decisivos, do ponto de vista dos direitos sociais, a questão da previdência é uma questão essencial, essencial, porque é o futuro, é o nosso futuro, é o embrião que a gente tem de um Estado de bem-estar social que funciona, a previdência funciona, esse debate o governo perdeu, ele está tendo problemas até com os auditores fiscais que demonstram que a previdência nossa, a previdência dos trabalhadores não produz déficit nenhum, que a previdência que produz déficit é a previdência dos militares, é a previdência do judiciário, não é a nossa, é a previdência dos funcionários públicos que também tem a sua camada de autos burocratas, etc, etc. Então, ele está perdendo tudo isso, mas ele está, ótimo, acabou, ótimo, porque também estou acabando as ideias, estava acabando, estou procurando aqui, não está saindo mais, porra, está difícil, porra, não é? Mas, enfim, então, acho que a gente tem uma coisa que a gente tem que discutir, porque temos em breve uma sentença sobre o Lula, e eu vou te dizer, mesmo com tudo isso que a gente está vendo, eu não acredito, é o meu palpite, todos nós temos direito a um palpite na vida, senão ele não trabalha, eu não acredito que ele vai ser um sentado, eu não acredito que as provas vão ser o julgamento das provas, eu acredito que vai se construir aquela narrativa que já está em curso, que sempre esteve em curso, que é construir a história de uma condenação, que é chegar numa situação que, assim, metade dos brasileiros, aqueles que lê jornal, que acreditam na mídia, eles vão falar assim, mas, ele não vai absorver, não dá para absorver, ele não vai acreditar nessa conversinha de advogado, é essa situação que nós estamos vendo, então, eu acho que isso ele vai ter que fazer, quando isso acontecer, o que nós faremos? Acho que esse é um debate, como acabou meus 20 minutos, eu não preciso responder, acabou. Obrigadão, Paulo Moreira Leite, Marina Inês Nassif. Oi. Eu sei qual é a informação que você quer dar. Vai no microfone, agora. O microfone. Chamadas para o Jornal Nacional, agora, o dono da JBS gravou o Temer dando a volta a compra do cinese para o Eduardo Cunha. É uma coisa. Como é que eles vão apagar essa gravação e que vai ser naquilo? Peraí, né? Não, é legal, mas como é que eles vão apagar isso é que vai ser, né? Ó, pessoal, encheu a casa, mas dá para sentar aqui no chão, tá limpinho. Nós somos blogueiros sujos, mas a casa tá limpinha, pode, pode sentar aqui, ó. Tem janela aberta. O blogueiro sujo. Marina Inês Nassif, vamos nós. Fala de novo, o que vamos falar comigo. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. porque essa faceta humana do linchamento é uma coisa assim que eu sempre tive comigo enquanto exerci a profissão de jornalista, que é uma coisa que está em desuso, mas, enfim, a responsabilidade sobre a vida das pessoas, sobre o que vai acontecer com elas, é uma coisa que sempre me torturou. Eu sempre me recusei a ser a chamada jornalista investigativa. Eu nunca cumpri pauta de investigação, porque eu achava que eu não tinha condições de ser juiz. e, normalmente, quem fornece uma informação contra a outra pessoa tem interesses envolvidos. E, assim, pensando no que aconteceria com as pessoas se eu, por acaso, estivesse errada. Eu nunca abri mão disso e, hoje, eu acho que eu fui certíssima. Talvez eu não fiz. Não ganhei o salário que eu podia ganhar como jornalista investigativa. Bom, esse lado humano, nós, os jornalistas, aprendemos a discutir, hoje parece que ninguém lembra disso, com alguns casos não políticos, como a escola base, que eu acho que é uma coisa tradicional. E, na política, o caso exemplar era um ministro do presidente Collor, que eu acho que era um dos ministros mais honestos que tinha, comprou briga com a Fundação Nacional de Saúde, que todo mundo sabia que era um anto de bandidos, e acabou sendo denunciado por um crime que, posteriormente, a Justiça considerou que ele não cometeu. Ele foi inocentado. o que separa, o que separa, o que separa, daí das minhas reflexões sobre isso, o que separa o caso de uma escola base, de um caso genuíno, de um caso José de Seu? O que separa é a intenção política. política. Essa articulação... Eu acho que a gente aprendeu muito pouco com a história brasileira. Se a gente pegar os anos pré-64, nós vamos ver o denismo como a principal força de oposição brasileira, o lacerdismo como o principal líder de oposição ao governo João Goulart e, antes, a Getúlio Vargas. Ao PTbismo, que, de alguma forma, se expandia e começava a se tornar um partido com mais consistência e com mais base de apoio. O estrago que fez o denismo acabou sendo muito bem aproveitado pelo governo militar, inclusive, posteriormente, contra o próprio caso Lacerda. Agora, de onde vem isso? é assim, existe uma certa... Isso faz parte da estratégia de negação da política para você conseguir derrubar um governo. É uma estratégia muito clara. Você tem que destruir reputações para você conseguir destruir a força política. A corrupção é um apelo, principalmente às classes médias, e às classes médias que ascendem, ironicamente, que ascendem em governos populares, uma nova classe média. É um apelo... Há um apelo popular muito grande no tema corrupção. Os militares se aproveitaram disso também para se livrar dos seus opositores locais, aos opositores das oligarquias que apoiaram esses governos. Então, é o seguinte, hoje, se você pega a nossa justiça, nós não tivemos um golpe militar, tivemos um golpe parlamentar-judiciário, mas a nossa justiça hoje, principalmente a justiça do Moro, nada mais é do que o inquérito policial militar. Não difere em nada dos inquéritos policiais militares do governo militar. E os opositores vão sendo derrubados um a um. Se por um acaso se atinge uma força política que apoia a reação, que, na verdade, acho que a gente pode chamar de reação na medida em que não houve um golpe militar nem nada, mas a reação a governos populares, a governos de esquerda, se por acaso se esbarra em um, como no nosso... Nosso não, não é nosso. Como no usurpador do poder que está lá no Palácio do Planalto, no Palácio do Jaburu. o Planalto tem fantasmas. O fantasma do Jango deve estar puxando a perna dele. Então, é o seguinte, o grau de contaminação... Porque, assim, você pega... num país verdadeiramente democrático, se a mídia ela destrói uma reputação, você confia que lá na frente o judiciário vai dar o atestado de doneidade para o cara que foi vitimado pelo linchamento midiático. Se você tem uma justiça que participa de um golpe que está comprometida ideologicamente com as forças que deram... com as forças de reação, vamos dizer assim, esse judiciário ele jamais vai dar uma testada de doneidade para alguém. Então, nós temos uma situação em que dificilmente os genuínos é de seu no caso Mensalão. E agora o Lula e etc. vão ter... vão ser reabilitados pela justiça. Nós não temos justiça. Nós temos inquéritos policiais, militares, destinados à retirada do quadro político pessoas de uma determinada posição política. Bom, eu acho o livro da Miruna comovente porque ela consegue também, quer dizer, além de tudo o que o Paulo falou, mas ela consegue mostrar para o cara que julga o estrago que ele faz na vida das pessoas. Senhor juiz, o que você fez com uma família? Eu acho que a gente tem que expressar isso de forma muito clara. Senhor juiz, o Lula, no atual momento, quer dizer, senhor juiz, o que você faz com uma figura como o Lula, o cara que é a maior expressão política que essa república teve. Eu acho que hoje, depois de oito anos de governo Lula, eu acho que hoje a gente não pode nem compará-lo a Getúlio. do ponto de vista ele foi a única experiência democrática de reconhecimento de direitos, de reconhecimento de que a igualdade é o nosso único caminho. Foi a única experiência democrática de esquerda. O Jango seria. Eu acho que hoje, ainda bem que a história está reabilitando o Jânio, já que a justiça, o Jango, perdão, o Jânio não, caramba. O Jânio, o Dória vai tentar reabilitar, mas a gente não. Deixa para o Dória aí. Deixa para o Dória. O Jango pode ser, mas o Jango, ele teve dois anos de governo. O Lula teve oito, com um partido que era um partido que o PTB poderia ter sido se tivesse mais tempo de vida. Mas foi o único partido de massas que nós tivemos nesse país. Isso aí destrói partidos, destrói democracia, destrói construção democrática, destrói movimentos sociais, destrói direitos e destrói reputações, e destrói famílias, e destrói pessoas. Então, o que a gente pode fazer no momento é resistir, eu acho que nós temos que resistir, tem um trabalho político de resistência, e tem um trabalho político de mostrar que a justiça tem rosto, tem nome, tem sobrenome, tem família, tem amigos. A justiça não julga, a justiça não é um ser invisível que julga pessoas que são invisíveis. as pessoas são pessoas, e que podem ser destruídas se não tiver uma coesão familiar, se não tiver força, mas nem todas têm. Quantas pessoas são destruídas no meio do caminho? Então, eu queria dar os parabéns para a Miruna e para essa família fantástica, eu acho que vocês são um exemplo de família. E dizer para o genuíno e público que ele é uma das pessoas públicas que eu mais respeito e que eu acho que esse país te deve duas prisões, duas prisões injustas, te deve muita contrariedade, muita dor, mas o que você fez por esse país fica na história, mesmo que a justiça não o reconheça. o Paulo Moreira Leite está propondo a gente fazer um intervalo para ver o Jornal Nacional, parece que... parece que o nego... Olha aqui a chamada, a chamada. Os donos da JBS disseram em delação que gravaram o presidente Michel Temer... Olha o seu fone. Os donos da JBS disseram em delação à Procuradora-Geral da República que gravaram o presidente Michel Temer dando aval para comprar o silêncio do deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, depois que ele foi preso. A informação é do colunista do Globo Lauro Jardim. Segundo o jornal... Calma, calma, opa, peraí, calma, por que eu quero ver essa porra? Segundo o jornal, Joesley Batista entregou uma gravação feita em março em que Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Lourdes para resolver o assunto e uma hold controlada pela JBS. Posteriormente, o Rocha Lourdes foi filmado recebendo 500 mil reais pelo próprio Joesley. Em outra gravação, o empresário diz a Temer que estava dando a Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro Doleiro uma mesada para que permanecessem calados na cadeia. Diante dessa informação, Temer diz, na gravação, tem que manter isso, viu? Peraí, meu amigo, nós estamos numa coisa que não é qualquer, não é trivial, né? Na delação, o senador Aécio Neves é gravado pedindo ao empresário dois milhões. A entrega do dinheiro ao primo de Aécio foi filmada pela Polícia Federal. A PF rastreou o caminho do dinheiro e descobriu que foi depositado numa empresa de Zezé Perrella, o senador do helicóptero da cocaína! Nacife, Nacife, agora aqui escreveu o seguinte, é uma bomba atômica, é uma bomba atômica, renuncia Temer. Pessoal, é o seguinte, tentando colocar um pouco de ordem nessa balbúrdia e não colocando em votação se nós vamos desligar para assistir o Jornal Nacional, da sequência da sequência então aqui ao nosso debate. Nós vamos fazer como das outras vezes, vamos abrir então para blocos de cinco, dois minutinhos, eu faço aqui o papel de chato, Cido me ajuda, fazemos aqui o papel de chato, dois minutinhos para perguntas, opiniões, acréscimos, polêmicas. Pode ser? quem se inscrever se apresenta, tem que vir aqui na frente porque está gravando, está transmitindo ao vivo para ser mais preciso e gravando também. Então vamos lá. Deu roi depois. Boa noite a todos, boa noite Genuíno, boa noite Miruna, estou muito contente de estar aqui hoje. Em primeiro lugar, pela felicidade talvez nem precise, vamos ver. Em primeiro lugar, a felicidade de ter esse livro da Miruna que é um depoimento muito importante, como você falou, as palavras têm muito valor e não só as palavras porque quando eu cheguei aqui estava comprando o livro o seu pai chegou e eu fiquei muito emocionado de ver e ele me cumprimentou como se fôssemos velhos amigos. me deu um abraço enorme, só isso já valeu, nem precisou falar nada. Mas você está falando muita coisa que precisa ser dita nesse livro e quanto à situação que a gente vive hoje em termos do poder da palavra, eu me lembro muito bem em 1975 quando eu estudava em São Carlos e vinha aqui para São Paulo no ato do Vladimir Herzog, nós tínhamos um trabalho danado para fazer circular os jornais alternativos naquela época. A gente viajava de ônibus com um pacote enorme morrendo de medo por causa da repressão, não havia rede social, claro, a televisão já dominava, os jornais já dominavam, tinha uma voz única, como tem hoje, só que não tinha o alcance. E hoje em dia, como o Paulo falou, nós somos uma gotinha ainda no oceano, só que nós temos a possibilidade de fazer com que isso se espalhe muito mais rápido. então eu sou daqueles que acreditam que a gente precisa continuar lutando sim, que a democracia ainda é possível sim, que é a única saída para nós e quero repetir uma palavra do Sérgio Aragão que eu também acho que é muito válido. Governo, desculpa, Eugênio Aragão, que é muito válida, governo golpista a gente não faz oposição, a gente contra-golpeia, a gente combate. Então nós temos que continuar combatendo esse governo golpista enquanto ele estiver ocupando, usurpando o poder que é nosso. Eu vou aqui, passa o microfone para trás. A próxima pessoa, vem aqui. Quem é o próximo? Bom, eu vou dividir meus dois minutos em um minuto e um minuto, dois assuntos. Primeiro, eu queria recordar que quando aqui se fala dos absurdos que se fizeram com o companheiro Genuíno, eu quero sempre recordar que a Ryoko e o Genuíno são combatentes que deram, dispuseram a sua vida na luta contra a ditadura militar. Foram presos, torturados e são sobreviventes. Só isso os heróis da nossa pátria. Só isso. Não vou falar mais. claro, eu tenho a idade dele, sou daquele período, então dou um abraço militante e combatente aos dois, a Ryoko e ao Genuíno, imenso, imenso. Mas eu acho o seguinte, a apresentação desse livro, aconteceu uma coisa esquisita. Pode cair tudo isso no momento em que você estava na mesa apresentando o seu livro e apresentando as canalícias que fizeram contra a sua família. Ficou claro quem sou eu? É uma quadrilha de canalhas mafiosos. Está sendo televisionado, não é? Canalhas mafiosos. É uma vergonha, como diz o Amorim. Eu acho, como coincide que nós estamos aqui num grupo de jornalistas muito conhecidos, não é? Aqui na mesa tem três jornalistas conhecidos, tem o Amorim, tem outros aí. Eu acho que a gente tinha que aproveitar e vocês têm que fazer um apelo hoje, já, dizendo, queridos movimentos sociais, queridos sindicatos, queridas igrejas, os setores progressistas da igreja, na rua, já, na rua, já, nós não podemos suportar nem mais um dia esse impostor que se chama presidente da república. não é possível. Temos que fazer isso. É o que nós podemos fazer aqui. Mas temos que fazer esse apelo. Vão ser os primeiros. Eu não quero comprometer, evidentemente, a Miruna e o Genuíno nessa questão, pelas situações específicas. Mas, acontece que vocês estão juntos e vocês têm algum peso. Eu acho muito peso, porque isso vai ser, reproduzir, vai ser uma das primeiras comunicações. Por favor, você que é o dono da casa aqui, a casa é do povo, mas você é... Maestro. Faça alguma coisa. Vamos sair daqui com essas dez linhas, não mais. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Eu sou Geraldo, condutor, e também sou, como ele falou assim, sou da CNTT, GUT. Vou perguntar para a Miruna, porque o que está passando hoje, muitas vezes, passou na periferia. Já teve experiência com criança, que já viu seus pais e suas mães, quando o cidadão é líder de uma comunidade, é líder de um bairro, e, geralmente, é massacrado, é julgado, às vezes, foge algum roubo, foge algum adultério para destruir. Às vezes, você vê muitas crianças chorando, e muitas criam revoltadas, outras conseguem se dominar. Então, se por isso, com o Genuíno, foi um líder que eu conheci o Genuíno há mais de 30 anos, na periferia de São Miguel, com a Carminha, com o pessoal do MEP, e aí, hoje, hoje, construiu um grande partido, e esse partido representa um povo. Geralmente, esse povo não foi educado, e, hoje, a gente vê muitas crianças sofrendo. Hoje, você vê a Globo. Lá na periferia, é quem? É a Recó, é a Bandeirante, era o Afan da Chazade, era o Gil Gomes. Às vezes, você não fazia nada, às vezes, você estava com um primo ou com alguém que estava passando, que podia ser algum delinquente, ele te prendia porque você tinha uma certa liderança no bairro e seria massacrado e destruído. e, hoje, a gente vê, infelizmente, como foi para o poder, não cortamos esse mal. E aí, esse mal trembordou em cima da gente e, genuíno, Zé Disseu, e Zé Disseu, infelizmente, saiu da cadeia e não teve um ato de repúdio. O cara saiu, mas não entregou a ninguém, não adelatou. E a gente não viu isso. A gente só viu, negociando isso. Gente, acho que virou um pouco de palanque, mas não há nenhuma pergunta, mas eu quero dar um depoimento muito rapidinho. Meu nome é Eliane. Está dando para ouvir? E, bom, rapidamente. Primeiro, acho que todo mundo aqui partilha da mesma opinião. Eu queria falar que eu sou mãe de uma menina que foi aluna da Miruna e que ela me perguntou uma vez assim, Mãe, você ficou sabendo que estão falando do pai da Mimi? Eu falei, isso é mentira. Eu falei, se alguém falar alguma coisa, você fala, é mentira, e olha na cara da criança e fala, é mentira. Eu falei, não deixa falar na escola. Bom, então isso é uma questão. Depois que meu pai, que já faleceu, quando soube que a Miruna era professora dela, eu fico emocionada, ele falou, não acredito, que orgulho que a filha do Genuíno é professora da minha neta. Então eu tenho esse orgulho para o resto da vida. Queria falar também que eu comprei já vários livros, participei de todas as arrecadações. Um deles eu mandei para Curitiba, para o Moro. E coloquei, não sei se chegou, coloquei uma dedicatória falando assim, leia e pense se fosse com você. Não sei se chegou. E, por fim, eu queria dizer que a Miruna representa a questão feminina para mim, que é muito forte, porque tiraram a nossa presidente por misoginia, por machismo. Essa pauta ficou subliminar. As pessoas pararam de falar a volta a Dilma, pararam de falar a nula, sendo que a gente tinha que brigar com 11 canalhas ao invés de ficar fazendo um monte de pauta. E a reforma da Previdência, a reforma... A gente tem muita pauta, mas tudo se resolveria com uma primeira pauta principal, que é a volta da Dilma. E parece que as pessoas esqueceram disso. E as pessoas esqueceram disso. Então a gente abraça várias causas e esquece que a principal mulher que a gente precisava defender era a Dilma. E a Miruna tem esse papel de representar as mulheres também. Então, obrigada. Eu sou o Cidoli, sou aqui do Barão. Queria fazer uma pergunta para... Uma pergunta em comum para... para o Paulo e para a Marina Inês Nassif. Eu sou jornalista e eu nunca vi... Acabou a nossa profissão. Eu acho que faltou a ética, faltou tudo. Eu pergunto como recuperar isso, como se fazer um processo de recuperação. A gente já faz isso, a gente tem aqui na Mídia Alternativa, a gente tem os blogueiros e o pessoal que faz os sites, a gente já está tentando fazer esse trabalho. Bom, essa é a única pergunta. Para a Miruna, como é que hoje você vive? Como é que está a sua situação hoje? O ambiente melhorou? Como é que está a sua vida no dia a dia? Se as coisas melhoraram? Que é o que a gente torce, a gente está torcendo muito por você, está bom? Para você e para o seu pai. E a Rio, que também está aqui presente. Só para mim. Pessoal, é o seguinte, tem mais alguém que queira se inscrever? É porque eu acho que é legal o lançamento do livro, né? Tem mais alguém que queira se inscrever? Então nós temos mais uma... O pessoal está preocupado com o livro, todo mundo vai comprar, e é que é uma fila de autógrafo. E segundo, me disseram aqui que está preocupado com a cachaça também. Então não tem mais ninguém inscrito, tem mais uma inscritinha, então a gente faz já de imediato e volta para a mesa. Pode ser? Meu nome é Cláudia, eu sou jornalista. Meu nome é Cláudia, eu sou jornalista do movimento sindical, a vida toda, trabalho para a esquerda. E eu até escrevi para a Miruna, estava procurando aqui no Facebook, uma mensagem, porque eu comecei a ler esse livro nas minhas férias e eu não consigo acabar porque eu leio um pouco e choro muito. E eu queria te dizer isso porque eu acho que todo mundo que tem a honra e a dignidade como uma coisa, o maior patrimônio da vida, talvez se sinta assim quando eu ler esse livro. Eu vou ter a minha vida inteira no Genuíno, tive na casa de vocês, tive a honra de estar na casa de vocês, no lançamento do pano, do bordado, de tudo, que é a capa. E eu ficava o tempo todo, toda vez que eu tento ler e paro, porque eu não consigo mesmo, eu penso no meu pai, sabe? Como seria se fosse o meu pai? Como seria para o meu filho se fosse eu? Penso nos seus filhos. E eu fico... O que eu queria te perguntar era como é que você conseguiu escrever isso? Valeu. Vou perguntar pela última vez. Mais algum inscrito? Não, né? Então nós vamos fazer o inverso agora. Maria Inês, Paulo e Minuna em Serra. Pode ser? Maria Inês. Maria Inês. Olha, eu acho que a gente tem debatido constantemente isso. Agora, recentemente, em uma das nossas conversas por WhatsApp, uma colega jornalista falando de algum absurdo que algum jornalista disse em algum jornal, e ela falou assim, ainda bem que eu não sou jornalista, que eu sou socióloga. Depois eu fiquei muito preocupada. Depois eu fiquei preocupada que eu achei que eu fui mal criada. Eu falei, olha, eu tenho muito orgulho de ser jornalista e de ser socióloga. Eu não vou abrir mão de ser jornalista, porque maus jornalistas estão fazendo mal jornalismo. Eu gostei de ter trabalhado na minha profissão, acabou, infelizmente. Agora, acabou não. Eu acho que acabou não. Eu acho que você entender que você achar que precisa deixar de ser jornalismo para não ser comparado com esse jornalismo que está feito é errado. A gente tem que reivindicar o verdadeiro jornalismo. Somos jornalistas que fazem o bom jornalismo. não temos lugar para trabalhar na grande imprensa, porque a grande imprensa não está interessada em fazer um bom jornalismo. E nós precisamos de arrumar meios de produzir informação nossa, informação de verdade, informação não mentirosa. Esclarecimento. E, assim, nós temos obrigação, não apenas por um dever político hoje, por um dever profissional hoje. Nós temos um compromisso com as gerações futuras. Vocês imaginam que é uma coisa que me tortura isso. Vocês imaginam daqui a uns 20 anos um sociólogo fazendo uma análise desse momento político que a gente vive, da experiência social-democrática que a gente teve com os governos do PT? Vocês imaginam? Vai ser corrupção. É todo o material que eles têm para trabalhar hoje, tirando os portais que a gente não sabe como é que eles vão ser mantidos na posteridade, o histórico de produção deles, a imprensa alternativa. O relato que eles vão ter é esse relato mentiroso. Então, eu acho que não se trata de lamentar. Nós temos uma missão, que é profissional e é política. Nós precisamos produzir rapidamente a nossa informação de forma profissional, de forma massiva. A gente tem que estar em todos os lugares que a grande imprensa está e fazer a nossa própria cobertura, a nossa própria visão. não é? Bem, acho que a questão que fica... Bem, primeiro... Fora Temer. Segundo, diretas já. Porque está rolando isso. É o que está rolando, é como tira o cara e o que põe no lugar. E o que a gente tem que estar claro é que é diretas já. porque, sabe, não tem Rodrigo Maia. Porque está rolando. Quer dizer, está aqui, né? Enfim, o cara está caindo. Diretas já, meu amigo. Eu vou dizer assim. Está bom, está bom. Está bom. Está bom. Não, está bom. Não sei o que é. Eu acho que essa é uma discussão, tá? Eu acho que essa é uma discussão. Não, não, não. Tudo bem também. Aí tem que convencer o Supremo anular o golpe. Sabe? Desculpa. Desculpa. A gente quer diretas. Se vai servir a volta a Dilma ou se vai servir a outra coisa, que seja, entendeu? A gente quer diretas. Vamos fechar. Eu quero diretas. Não quero... O povo quer diretas. Desde a posse do Temer, 80% quer diretas. A Dilma já disse que quer diretas. Então, vamos assim, vamos olhando para frente, sem querer, olhando assim, depois vamos ver. Estou falando o que eu acho. Mas eu quero falar de jornalismo. Eu acho, francamente, eu tenho 40 anos de jornalismo, mais até. Eu falo em 40 que é para não exagerar, mas é mais. Não é importante dizer isso. E eu já fiz muita coisa. Eu acho que a gente tem uma nostalgia daquilo que nunca existiu, sabe? Aquele caso clássico. A gente, puta, como era bom aquele tempo. E você vai olhar que tempo era aquele. É chocante. Sabe, quando eu li isso aqui, essa revista que eu... Assim, essa revista eu trabalhava nela. Né? A gente trabalhava nela. Você lê, você fala, puta, isso aqui era... É disso que a gente tem saudade? Sabe, quando eu estou falando disso aqui, assim, eu li para vocês uma revista assim, que era considerada o supra-sumo do jornalismo. Escola de jornalismo. Os caras estão aqui mandando recado para ajudar a alinhadura. Está aqui. Está aqui. Eu fui redescobrir isso hoje. Sabe, ou seja, então vamos devagar. Sabe? Eu acho que, assim, a gente está achando o jornalismo ruim. Sabe por quê? Eu acho. Vou lançar essa hipótese sociológica. É o Brasil é que mudou. Nós é que mudamos. O Brasil mudou. A nossa consciência de que a nossa mídia é muito ruim é que mudou. E a gente está enxergando os defeitos que a gente não enxergava. Ela não é na grande coisa, não. Ela não é na grande coisa. Eu lembro que na Veja a gente chegou a montar no movimento assim, graças ao impulso do movimento sindical, graças ao impulso dos trabalhadores, a gente chegou a montar, e montou não só na Veja, montamos nas redações, não é porque eu trabalhei na Veja, o Conselho de Representantes de Redação, que foi a primeira porrada que a gente tomou depois daquela greve que a gente perdeu. Em 71, em 71, enfim. Ou seja, a gente tinha uma coisa, não tinha nada. Eram ditaduras. Sabe? Podia ter um déspota progressista, que para mim é o papel do Helio Gaspar, era o déspota progressista, tinha o puro déspota, e tinha vários outros. Mas era isso. Você olha o papel que eles fizeram, você olha o papel que eles fizeram, foi assim, trabalharam contra a Constituinte, trabalharam a favor do Centrão, até o último momento foram a favor da ditadura. Então vamos dizer assim, a gente tem orgulho desta bosta? Não, peraí, a gente tem saudade disso aí? Quem foi o nosso jornalismo? Quem é esse bom jornalismo? Sabe, eu acho, eu acho que na verdade nós estamos olhando para o presente, mas é bom começar a olhar para o passado. Olhar para aquilo que foi, aquilo que a gente disse, aquilo que a gente escreveu quando trabalhava para a chamada grande mídia, que é grande mesmo no sentido econômico, mas é pequena no sentido da qualidade, é pequena, sabe, é pequena assim, sabe, não faz bom jornalismo há muito tempo, sabe, o grande furo do 64 era que tinha um golpe em curso, era o grande furo era esse, a mídia inteira preferiu participar do golpe em vez de noticiar o golpe, quer dizer, sabe, então ela está intrinsecamente, assim, totalmente dominada, impregnada, contaminada pela ideia de ditadura, pela ideia de ditadura como saída para as contradições do Brasil, que são cada vez maiores, né, então eu acho, eu não sinto isso, e eu vou falar depois do pessoal, já que está falando, eu nunca fui tão feliz com a minha profissão como agora, há muito tempo, vamos dizer assim, nunca fomos, nunca fomos, sabe, eu estou aqui falando para vocês umas coisas que depois eu vou lá e escrevo o que eu falo, porque antes você ficava constrangido, né, porque você é um cara que tem umas ideias, mas na hora que você chega ali na coisa, você é obrigado a escrever outra coisa, você é tolhido, você não pode, ou você tem, que é o que às vezes acontecia, você negocia a verdade, que era essa, é nisso que nós somos mestres, você tinha uma notícia, você tinha uma história verdadeira, e aí você para publicar aquela história, você fazia uma transação de jeito que ela saia, mas não saia completa, por exemplo, uma história que o genuíno lembra muito bem, uma matéria que a Veja fez chamada a lorota de Leme, lembra, genuíno? Foi aquele caso em Leme que morreu um operário e os loucos disseram que era o carro do genuíno tentando criminalizar o genuíno, foi uma coisa de uma campanha da Globo assim, total, absoluta. Quando a gente conseguiu apurar, enfim, teve um repórter, que era um repórter muito bom, esforçado, ficou várias semanas, que conseguiu saber realmente que era tudo uma mentira, era falso, a gente publicou, mas a gente publica assim, sempre de uma maneira que não responsabiliza, não vai às últimas consequências, isola como um troço assim, quer dizer, ou seja, eu não tenho saudade disso, meus amigos, sabe? A escola base não foi uma exceção dessa mídia, foi a regra, foi a regra, tanto que teve uma repórter que foi, assim, que contrariou essa tendência corrente, a regra sempre foi endeusar a polícia, o Fleury era Deus, até que se começou a revelar, até que começaram a aparecer, mas eu era tratado como Deus, quando nasceu a oposição da sociedade ao regime, a denúncia da tortura é que virou o julgamento do capitão Fleury, que até então era o máximo, eu não tenho saudade disso, não tenho, eu acho que ali tem que fazer, vamos ter saída, vou te falar uma coisa, ninguém sabe a saída da mídia, a única saída é escrever, é publicar, arrumar sustentação, é fazer o que vocês estão fazendo, que todo mundo precisa fazer, é pedir sustentação para o teu leitor, pedir sustentação maior, quem conseguir, gol, muito bem, parabéns, mas é isso, olha, eu estava lendo outro dia, uma biografia do Rubens Pierre, que é o máximo, porque o Rubens Pierre é a revolução francesa, ele é o revolucionário por excelência, ele faz uma coisa que ele sabe que ele vai ser morto e ele faz, isso é o Rubens Pierre, ele sabia que ele ia ser degolado, ele começa a comprar umas brigas com a convenção e uma hora é o seguinte, aquilo não é, ele vai no que ele acha certo, tem gente que diz que ele era místico, Rubens Pierre tinha um jornal, como é que ele fazia o jornal dele? tinha um empresário que ajudava, um empresário na casa em que ele morava, o que eu quero dizer com isso? A informação, a liberdade, a gente vai ter que ter, a gente vai conquistar, a gente vai se virar e fazer, porque ela vai circular, porque vai ter gente comprando, vai ter gente querendo consumir, e vai ter gente que vai pagar na medida que puder, não vamos ter carreiras de auto-executivos, aquele jornalismo, assim, que é o jornalismo de gravata, o jornalismo, vamos falar a verdade, aquele jornalismo assim, que a gente assistiu e de certa maneira a gente participou, que a gente ia jantar com o empresário como se fosse uma conversa de igual para igual, isso aí, que existiu, isso existia, o jornalismo assim, que está aí, e que a Globo estimula, que a Abril estimula, que eu fiz parte, que eu estive lá e eu vi, isso não vai existir, isso aí não tem saída, então eu acho que a gente tem que olhar, porque o jornalismo é um jornalismo que vai estar voltado, a gente tem uma chance, tem, sabe, é uma chance, porra, né, algumas a gente aproveita, algumas a gente aproveita, como diz a menina, acreditamos nos nossos valores, não vamos acreditar, a gente acredita, a gente tem uma chance de fazer um jornalismo voltado para o povo, a internet nos dá isso, porque ela dá um jornalismo barato, você paga salário, você paga, você não paga papel, você não tem aquele maquinário industrial que é um absurdo, você não precisa ter um grande capitalismo para poder botar a boca no trombone, que é isso que nós sempre fizemos, para isso que a gente é jornalista, acho que é isso que a gente vai continuar fazendo, tá bom. Bom, como eu disse no começo, eu tenho uma outra formação aqui diferente da deles, não posso entrar nessa parte, eu sou educadora, então acho que eu vou começar respondendo essa pergunta que o companheiro fez aqui sobre as crianças na periferia, que com certeza passam também por algo similar ao que eu passei, o que é que a gente precisa fazer? Fortalecer a escola pública, fortalecer a escola pública, e como é que a gente, acho que, fortalece a escola pública? Fortalecendo os professores, o papel do professor é essencial. A minha trajetória agora, eu sou educadora, eu não atuo diretamente na escola pública, mas você não defende a escola pública só dentro da escola pública, você defende a escola pública quando você trabalha na base do respeito, em que você olha para a escola e que você sabe que a escola, qualquer escola, é uma escola que merece ser respeitada. E eu acho que é muito importante que a gente fortaleça essa escola pública, porque tudo que é público está em risco, a meu ver, porque é ela que vai dar essa formação. E por que eu falo da escola pública? Porque a escola, e aí linko com essa pergunta sobre como eu consegui escrever. Eu escrevi, eu consegui escrever porque eu não estava sozinha. E eu acho que o papel da escola na vida de uma criança é essencial. E a escola dos meus filhos foi essencial para que eles pudessem resistir. As professoras que estiveram com os meus filhos foram essenciais, porque souberam, às vezes, não precisavam falar do assunto, precisavam mostrar que a vida sim continua, mesmo quando tudo parece que está caindo. Elas faziam isso. Elas davam esse sopro de vida para que duas crianças muito pequenas pudessem confiar que tudo continua. Essa pequena batalha acontece com todos os professores, sejam professores da rede privada ou sejam professores da rede pública. Todos nós estamos batalhando para que isso seja reconhecido. Quem sabe? Porque esses jornalistas foram para a escola. Então, acho que a gente não pode esquecer o papel da educação. Então, a gente tem que trazer esse papel. Essa escola que vai, que tem que ir, tem que ver, essa escola da periferia, de todos os bairros, a ocupação desses espaços. Então, claro que é super emocionante ter aqui quem foi professora dos meus filhos, da minha filha, quem foi mãe de ex-aluna que acompanhou. E que cada um, acho que a gente vive um momento em que você tem que decidir se você vai comer coxinha ou se você vai comer sanduíche de mortadela. Eu também acho que coxinha é muito gostoso. Eu já morei fora daqui a um tempo, porque meu marido é espanhol, e olha, fazer coxinha, a gente ficava lá sofrendo porque a gente queria comer, meu irmão tentou de tudo e não é fácil. E acho mesmo que essa radicalização não leva a nada. Por quê? O mais importante é o respeito. Eu tive muito respeito mesmo de quem não é de esquerda. Eu tive muito respeito mesmo daquelas pessoas que talvez tenham outra ideologia. Por quê? Porque sabiam que as crianças mereciam ser respeitadas, no caso dos meus filhos, porque sabiam que eu merecia ser respeitada e que também que meu pai merecia ser respeitado. Mas isso não depende exatamente que eu tenho que votar e eu tenho que preencher todos os requisitos para ver se eu realmente não sou o coxinha. Não é isso. A gente tem que respeitar que todo mundo tem a sua opinião. E isso eu senti que... Até para alincar como está a situação, se melhorou a nossa situação no nosso bairro, por exemplo. Independente. Não quer dizer que todo mundo no bairro é petista, todo mundo no seu trabalho era petista. Não. As pessoas eram humanas. as pessoas sabiam que a minha mãe que vai no sacolão, sim, vai andando. Meu pai que pega o lixo, leva lá. E que essa pessoa merece, sim, um respeito. Então, não quer dizer que essa pessoa vote no PT. Mas essa pessoa entende que a gente merece respeito. E foi isso que eu tive. Esse livro, ele aconteceu, não foi graças aos petistas. Muitos petistas ajudaram. E eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Mas é que eu acho que é um momento importante de a gente entender que o mais importante não é a gente ter que ficar dizendo quem está desse lado ou não. É a gente ter que olhar para o lado humano das coisas. E foi isso que aconteceu. Quem estava por perto, mães de amigos dos meus filhos, não quer dizer que elas votem no PT, que sejam de esquerda ou que não sejam, mas elas respeitaram, elas souberam que tinham crianças que precisavam ser cuidadas. Porque a gente estava vivendo uma situação muito difícil. Então, acho que isso foi o que me ajudou muito a escrever. E claro que eu tenho que dizer que eu estou aqui na frente. O livro tem lá o meu nome, mas eu disse já no lançamento primeiro aqui em São Paulo e falei também lá em Brasília que eu vim à frente, mas esse livro representa uma luta de uma família, a família genuíno. Quem esteve mais perto, então sabe. Então, quem é? Meu pai, claro, e eu. A minha mãe, com certeza, que é uma guerreira incansável. Sempre firme. Lembrando que aqui eu relato bem que a minha mãe também foi presa por conta desse processo, porque como a prisão teve que a domiciliar foi em Brasília e nós não moramos em Brasília, ela também teve que ficar ali presa. Então, eu destaco, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, que está aqui, a minha irmã de Brasília, meu marido, que quem estava em São Paulo sabe, que eu falei o tanto que ele foi importante para mim, e meus filhos, que hoje não estão aqui, porque estudam de manhã e também a gente tem aqui, Paula e Luiz Miguel, com certeza, meus cunhados, Pedro, de Brasília, Marília, que entrou depois, mas foi conhecendo a nossa história. Esse é o nosso núcleo. Tudo foi muito conversado e eu fui conseguindo escrever muito porque eles iam me dando essa força. e aí acho que para ir fechando um pouco, em cada lançamento eu vou tentando destacar um pouco mais de alguém, eu queria muito, muito falar do papel que teve para mim nesse livro e como a gente consegue escrever por essas ajudas ocultas, do papel que teve nesse sentido do meu irmão, que é... Ele... Eu sempre, quem sabe da nossa história, sabe que eu tive, acho que eu comecei a querer ser mãe do momento que ele nasceu, porque eu já, muitas vezes, assumi o papel de cuidado, até por conta da luta política ali do meu pai, em alguns momentos da minha mãe, que trabalhou na gestão da Luiz Erundina, e foi uma etapa bem intensa, então eu ficava lá cuidando dele, faz a lição de casa, estuda, e ele reclamava, mas a gente teve ali uma parceria muito importante, mas eu sempre me colocando nesse lugar, irmã mais velha, eu tenho que cuidar, e nesse processo ele cuidou de mim muitas vezes, ali mais na dele, o pessoal que sabe, ele fica mais no cantinho dele, mas cuidou, foi firme, segurou, e foi muito importante, e me deu ali, não, escreve, vai conseguir, então eu lembro naquele momento de organizar o site para arrecadar, e a multa, não sei o quê, não, não, pode fazer, eu estou aí, não, não, deixa ninguém falar mal de você, eu vou, fala comigo e tal, então, eu queria aqui deixar registrado nesse evento de hoje, a cada evento eu estou ali, o papel que esse meu irmão lindo, maravilhoso, Ronan teve para mim, obrigada, por existir na minha vida, me ajudou demais, demais, e eu acho que é isso, a gente tem que encontrar, a gente tem que celebrar essas pessoas e esses encontros, senão a gente entra num pessimismo louco, que a gente não sai, então, às vezes é a pessoa que cresceu com você e você se reencontra, nesses momentos mais difíceis, a gente se reencontrou, a gente se reinventou, e a gente se fortaleceu, e junto com toda a família, a gente encontrou o caminho, então, acho que o Felicidade Fechada é isso, ele foi escrito, ali tem o meu nome, mas eu consegui escrever, porque eu tinha muita gente ali que também estava junto, que queria escrever, que nos ajudou, e que merece todo esse respeito, então, acho que é isso, obrigada. Pessoal, é o seguinte, eu acho que nós tivemos uma belíssima conversa, deliciosa, muito rica, e muito emocionante, eu vi um monte de gente chorando aqui, então, muito emocionante. Gostaria de agradecer muito, muitíssimo mesmo, Maria Inês Nassif, companheira de sempre aqui do Barão, Paulo Moreira Leite, grande jornalista, Maria Inês Nassif, grande jornalista, e agradecer muito, com todo carinho, a Miruna, por ter topado vir aqui conversar conosco, parabéns pelo trabalho que você fez, tudo bem? Dizem que foi essa cara que o Temer ficou quando soube da notícia, isso é brincadeirinha, nós vamos agora o seguinte, por favor, comprem o livro, o livro é belíssimo mesmo, comprem, formem uma fila para pegar o autógrafo, quem quiser financiar a cachaça, já que o Barão está pobre, é só comprar lá e distribuir para os amigos, eu mesmo estou na fila da cachaça, não esqueçam da festa dia 30, e quem puder, seja amigo do Barão, é isso, ponto? Fora a terra.